Olá, bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos nos últimos momentos, os últimos vídeos sobre a sequência do Espírito Santo, o assunto Espírito Santo. Mas eu fiz toda essa sequência para chegar justamente no ápice dessa sequência, que é o estudo sobre o dom de língua. O que é o dom de língua na Bíblia? Semana passada começamos o que é dom de língua no livro de Atos, analisei só a introdução, os quatro primeiros versos do livro de Atos. E agora nós vamos dar continuidade a partir do verso 5, vamos analisar o que é o dom de língua efetivamente. Antes de mais nada, vou pedir para você pegar a sua Bíblia impressa ou no seu material eletrônico, papel e caneta. Também vou pedir para você, se não for inscrito, se inscrever aqui no canal. Se você está assistindo pelo computador, você pode ver aqui do meu ladinho esquerdo um quadradinho vermelho, clicando ali você pode se inscrever. Se você está assistindo pelo seu smartphone, seu tablet, alguma coisa assim, você pode ir aqui embaixo nas letrinhas vermelhas, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. Dê um like aí e divulgue para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de conhecer melhor esse tema, esse tão importante tema. A busca começa nesse momento. Muito bem, com a Bíblia na mão, abrem Atos capítulo 2. Você se lembra, semana passada fiz uma introdução geral com base nos quatro primeiros versos do livro de Atos capítulo 2. Porque justamente Atos capítulo 2 tem essa introdução geral, esses quatro primeiros versos. Então analisamos que era a festa de Pentecostes, já analisamos que esse dom, no caso o dom de língua, foi manifestado aos discípulos através do Espírito Santo e a Bíblia menciona que eram línguas no plural. Não se trata de uma língua, eram mais de uma língua e nós vamos analisar hoje o que seja essa língua, ok? Analisamos também a semana passada que pousou uma sobre cada um deles, essa é a expressão bíblica. Eram línguas no plural e uma sobre cada um dos discípulos, eram todos os discípulos falando a mesma coisa, ok? E nós analisamos também a expressão heteroglossa, outras línguas. Vamos analisar hoje um pouquinho mais essa expressão glossa, ok? Mas vamos dar continuidade com o verso 5. Lembre-se que é a festa de Pentecostes e o verso 5 vai nos trazer mais informações do que estava acontecendo ali por ocasião do derramamento do Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. Atos 2, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus e homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Muito bem, verso 5 está mencionando dois, caracterizando dois grupos de pessoas. Judeus, por que judeus? Porque se trata de uma festa judaica, obviamente. Se trata da cidade basicamente judaica, Jerusalém. E aqui em Jerusalém está acontecendo uma festa, então há um aglomerado de pessoas. E a caracterização de dois grupos específicos, judeus e homens piedosos. Segundo alguns estudiosos, esses homens piedosos caracterizam pessoas que não haviam ainda se convertido ao judaísmo ou haviam se submetido à circuncisão. Esses homens eram simpatizantes apenas da religião judaica, mas não eram efetivamente judeus. Então nós tínhamos pessoas de diversas nacionalidades, terminando o verso 5, pessoas de diversas nações debaixo do céu e duas caracterizações específicas. Judeus e também pessoas chamadas piedosas. Não judeus, mas eram simpatizantes do judaísmo. Então imagine nesse momento uma festa, uma grande festa em Jerusalém, era realmente uma das festas mais importantes para os judeus, e um aglomerado muito grande de pessoas naquela ocasião. E a partir agora do verso 6, nós lemos assim. Muito bem, quero parar aqui, vou tirar o texto da tela, vou pedir sua atenção. Que voz era essa? Veja, esse mundo de gente, esse aglomerado de gente, o texto está dizendo, quando pois se fez ouvir aquela voz. Que voz é essa? Lembre-se que nós já fizemos no vídeo anterior a introdução. Essa voz se trata dos discípulos falando em outras línguas. Os versos de 1 a 4 já deram a introdução do assunto. Os discípulos estão a falar em outras línguas, cada um uma língua diferente, seja o que for essa língua. Cada um está falando algo diferente um do outro. E agora o verso 6 está caracterizando que essas pessoas que estão ali em Jerusalém por ocasião da festa, vão ter uma reação em relação a esse falar em línguas dos discípulos. Por isso o verso 6 começa dessa forma. Quando pois se fez ouvir aquela voz, trata-se dos discípulos falando em línguas. Então vamos lá ao verso 6 agora na íntegra. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Por que eles estavam perplexos? Então veja que o verso 5 disse que vinham pessoas de diversas nacionalidades, e essas pessoas estavam em Jerusalém, e agora os discípulos estão falando em língua. E o verso 6 está mencionando a reação dessas pessoas. Elas estão perplexas, elas estão atônitas. Daqui a pouco nós vamos ver outro texto que vai dar uma ênfase à reação dessas pessoas. Elas estão perplexas, por quê? O texto está dizendo, porquanto cada uma dessas pessoas, vindas de diversas nacionalidades, estão ouvindo os discípulos falar, e o texto diz, em sua própria língua. O que será que os discípulos estão falando? Que língua será essa? As pessoas estão atônitas. Veja a reação das pessoas. Essas pessoas vêm de diversas nacionalidades. Estão atônitas porque estão ouvindo os discípulos falar em línguas, cada um falando uma. E eles estão ouvindo os discípulos falar em língua. O que é isso? Eles não estão compreendendo bem. Agora a Bíblia vai dando mais detalhes. Verso 7. Estavam, pois, atônitos. Veja a ênfase. Veja a ênfase. Estavam, pois, atônitos e se admiravam. Veja, o verso 6 falou perplexidade. O verso 7 está falando atônitos. Se admiravam, dizendo, olha o que eles estão dizendo. Vede, não são, porventura, galileus todos esses aí que estão falando. Veja, aqui essa multidão está atônita. Estão admirados e eles estão dizendo uns para os outros. Não são galileus todos esses aí que estão falando. Você deve entender que aqui, quando essa multidão está dizendo, caracterizando os discípulos como galileus, eles estão sendo específicos aqui. E o que eles querem dizer com isso? Você se lembra que um dos discípulos de Jesus, quando Jesus ainda estava começando o seu ministério, depois do seu batismo, um dos discípulos tem uma célebre frase que diz, pode vir alguma coisa boa, de Nazaré. Então, a cidade de Nazaré, pessoas que vinham dessa cidade, eram conhecidas como pessoas muito simples, muito simples, pessoas sem cultura, sem muito conhecimento. Aqui, essa multidão estão mencionando, olha, esses que estão aí falando, porventura, não são todos eles galileus? Em outras palavras, eles estão dizendo assim, não são pessoas, não são todas essas pessoas simples? Pessoas que não têm muita cultura, pessoas que não têm muito conhecimento? E aí você começa a entender porque eles estão perplexos. É como se eles estivessem dizendo, como é que eles estão tendo esse conhecimento de falar em línguas? Sendo que eles são todos pessoas muito simples, pessoas sem muita cultura, sem muito conhecimento. Não são, porventura, todos eles galileus? Então, aí você percebe porque eles estão perplexos, ok? Agora, o verso 9 traz mais informação ainda. Essa grande multidão continua dizendo, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, verso 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Veja, essa multidão está mencionando, Lucas está narrando exatamente o que essa multidão mencionou naquele momento. Eles estão dizendo, olha, nós somos dessas regiões. Veja a ênfase de Lucas. Ele começou lá no verso 5 dizendo, olha, vinham pessoas judeus e homens piedosos de diversas nacionalidades. E a cada verso ele está mencionando ou dando ênfase a essa menção inicial. Eram pessoas de diversas nacionalidades. O verso 9 e 10 cita exatamente algumas dessas regiões de onde essas pessoas vieram para a festa de Pentecostes em Jerusalém. Veja a ênfase. Por que Lucas está dando essa ênfase dessas regiões? Por que Lucas está dando essa ênfase desse aglomerado de pessoas vindo de diversas nacionalidades? E agora a reação deles, eles estão atônitos ao ouvirem os discípulos falando em línguas. Por que essa ênfase de Lucas? Por que? Tudo isso para deixar o texto mais claro para mim e para você. Olha o que diz o verso 11, já chegando na parte final. Tanto judeus como prosélitos. Eu vou precisar tirar o texto da tela de novo para explicar. Lá no verso 5 mencionam judeus e homens piedosos. E eu mencionei que os judeus obviamente são judeus, de nacionalidade, de religiosidade. E lá no caso dos piedosos eram pessoas que eram simpatizantes, mas não eram ainda convertidos ao judaísmo. Diferente do prosélito. Prosélito eram pessoas que não só eram simpatizantes do judaísmo, mas já haviam se convertido ao judaísmo. Ok? Então o verso 11 diz, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha como termina o verso 11. Como os ouvimos, falando dos discípulos, falando em língua, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, no plural, as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Então o que é que o texto está dizendo aqui? O texto está mencionando que os discípulos estão falando em línguas, no plural, e essa multidão, essas pessoas de diversas nacionalidades, eles estão entendendo o que os discípulos estão falando. Eles estão entendendo. Porque eles estão dizendo, repito, eles estão dizendo, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. As grandezas de Deus. Como é que eles sabiam que os discípulos estariam falando sobre as grandezas de Deus, sendo que eles não estivessem entendendo o que os discípulos estavam falando? Então, o que nós estamos percebendo aqui em Atos capítulo 2? Nós estamos percebendo, juntando o que eu falei no vídeo anterior com esse. Estamos percebendo que o dom de língua, seja o que for, ainda vamos ver agora nesse final o que são essas línguas. Seja o que for, é no plural. São várias. Linguas. Ok? Estamos analisando também que pousou uma sobre cada um deles, ou seja, não eram todos os discípulos falando a mesma coisa. Cada discípulo falava uma, pois o verso 3 lá, que analisei no vídeo anterior, diz pousou uma sobre cada um deles. E agora estamos analisando que aquela multidão está perplexa porque os discípulos estão falando em outras línguas sem terem conhecimento. Eles eram simplesmente galileus, pessoas simples. E aqui nesse verso 11, na sua última parte, está dizendo que aquela multidão estava compreendendo o que os discípulos estavam falando. Porque eles estão dizendo, nós estamos ouvindo os discípulos falar em nossa própria língua sobre as grandezas de Deus. E eu repito a pergunta que já fiz. Como é que eles sabiam que se tratava de uma pregação sobre Deus, das grandezas de Deus, se eles não estivessem entendendo o que os discípulos estavam falando? Então, o que eu disse no primeiro vídeo do estudo de Atos capítulo 2. Faça uma comparação com o que Atos capítulo 2 está ensinando sobre o dom de língua. Compare isso com o que os líderes religiosos têm ensinado hoje. E veja se é a mesma coisa. Nas igrejas, são todos falando as mesmas coisas ou cada um fala uma coisa diferente? Porque aqui pousou uma sobre cada um deles, não falavam todos a mesma coisa. A Bíblia está mencionando que as pessoas estavam entendendo o que os discípulos estavam falando. Hoje, nas manifestações do dom de língua nas igrejas, as pessoas entendem ou não entendem? Ou é uma confusão? Agora, para fechar essa segunda parte de Atos capítulo 2, para que na próxima a gente passe para 1 Coríntios 12. Para fechar esse vídeo, o estudo desse vídeo. Você percebeu que eu deixei de ler um verso aqui nesse capítulo? Vou perguntar agora para você e vou ler um texto para responder. Por que aquela multidão estava entendendo o que os discípulos estavam falando em línguas? O porquê? O verso 8 nos responde. O verso 8 diz. E como os ouvimos falar, a multidão dizendo, falando dos discípulos. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Agora eu quero dar a ênfase aqui no verso 8. A ênfase que ele merece. O verso 8 está dizendo que aquela multidão está ouvindo o que os discípulos estão falando em outras línguas. E aquela multidão está dizendo, olha, nós viemos de diversas regiões. E nós viemos aqui para Jerusalém. E aqui em Jerusalém estamos escutando esses simples galileus falando em nossa própria língua materna. O que é o dom de língua, portanto, em Atos capítulo 2? Em Atos capítulo 2, o dom de língua são idiomas. Dom de língua nada mais são do que em Atos capítulo 2, do que idiomas. Os discípulos receberam um idioma. Por isso que o verso 3 mencionou lá. Pousou uma língua sobre cada um deles. Lembre-se que eu falei no vídeo anterior da palavra glossa, que é no grego glossa. A tradução aqui para o português língua. Você quer saber no grego o que significa a palavra glossa? Idioma. A tradução é essa. Ou línguas ou idiomas. A mesma coisa. Então, quer saber o que é dom de línguas? Dom de idiomas. É isso que a Bíblia está mencionando. E o idioma as pessoas entendem. Por essa razão que, terminando o verso 11, aquela multidão, eles estão perplexos, atônitos, mas eles estão entendendo o que os discípulos estão falando. Eles estão entendendo. Por quê? Porque os discípulos estão falando no idioma deles. Na língua materna deles. Ok? E aí, fica claro, em Atos capítulo 2, o dom de língua, em Atos capítulo 2, não tem nada a ver com o dom de língua que se ensina hoje nas mais variadas igrejas cristãs, protestantes, infelizmente. E, é claro, em algumas igrejas católicas também. É um movimento carismático na igreja católica. Dom de língua na Bíblia nada mais é do que simples idioma. Você se lembra que, nos estudos anteriores, eu mencionei que o dom de língua para Paulo não era tão importante? Você vai começar a entender melhor isso a partir do estudo que vem. O dom de língua para Paulo não era tão importante. E eu já até termino esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Paulo tinha o dom de língua? Será que Paulo tinha o dom de língua? Nós vamos analisar isso nos vídeos posteriores. Por agora, eu quero dizer para você, relembrando aquilo que eu falei no vídeo anterior, para começar o vídeo anterior, eu preciso da sua sinceridade. Deus precisa da sua sinceridade. A Bíblia necessita da sua sinceridade. Se eu falei, se eu expliquei alguma coisa aqui que vai de encontro ao que você acredita, por favor, não fica comigo, fica com a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo, por favor, não vá contra as escrituras. E a partir do estudo seguinte, a coisa vai ficar bem mais clara, porque vamos entrar no dom de língua nos escritos de Paulo. Deus abençoe você, canal A Busca.